Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração Oh meu amor, não posso esquecer Que da alegria também faz sofrer A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim A minha vida foi sempre assim Só chorando as mágoas que não tem fim Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem que me dar seu coração